Alô passeadores, deixa eu ver se essa câmera não tá suja Não, desculpa, eu tava só vendo se a câmera não tava suja Aqui quem fala é o seu amigo, o passeador Hoje, mais um vídeo passeio na Zona Sul de Porto Alegre Tô aproveitando a paz de um passeiozinho rápido Pra fazer alguns vídeos aqui na Zona Sul Trazer pra vocês o astral da Zona Sul Quem é noturno, eu gosto da noite, como eu Sabe como é gostoso, às vezes andar de noite, passeador da noite Esse aqui é a parte da frente do alto padrão A parte da frente ou de trás, sei lá, mas a entrada é por aqui Que eu mostrei no vídeo anterior Enfim, passeadores, eu precisava mostrar pra vocês A vibe da Zona Sul de Porto Alegre Ó a luz, ó a luz Pra mostrar uma casrona Porque é muito legal, passeadores Barra Assunção Um lugar Muitas festas na juventude, nos anos 80, 90 Quando se fazia festas em casa Lembram disso? Hoje é raro, né? Não sei se é pra mim, que fiquei velho Com 52, quase Ou o pessoal não tá fazendo mais Eu não vejo meus filhos serem convidados Apesar da pandemia, enfim Mas era Muita saudade Se aproveitava bem em lugares como esse, assim Uma vida de gringo Uma vida de primeiro mundo, assim Os casarões, lugar lindo E hoje a gente vê só isso, só condomínios Olha, mais um grande Mas se aproveitava bem as casas Fizia uma festa, um encontro entre os amigos Isso fazia muito isso aqui na Zona Sul E essa Esse é o bairro Assunção Zona Sul de Porto Alegre Passeadores Aqui, ó Fizeram uma As casas novas Galera, tudo em casa Isso é uma coisa interessante Que eu já falei, né? A pandemia As pessoas estão aproveitando a casa Tinha quatro crianças naquela sala ali Aqui ficou legal Então eu tô passeando Sabe o que que tá me lembrando, passeadores? O passeio de hoje? Passeando aqui sozinho De noite Esse fresquinho da noite Que tá mais frio agora em maio Aqui em Porto Alegre Tá me lembrando Uma coisa aqui do Sul também Interessante pra quem não conhece o Sul Pra quem tá com saudade Pra quem conhece E faz tempo que não lembra disso Que é Quando eu passeei Sempre passeando, né? Passeava muito pela praia Também olhando as casas Passeava pela praia Bastante Na parte das casas Das praias aqui do Sul Do Rio Grande do Sul Não é Santa Catarina Que Santa Catarina é outro mundo Em matéria de praia Lindo, maravilhoso Mas as praias aqui Do Rio Grande do Sul Elas naturalmente Não são tão lindas Tem seu valor Tem sua beleza Mas Não que nem Santa Catarina Mas elas tem uma coisa legal Inclusive é bem caro De alugar Comprar Que é A parte residencial Assim Que parece uns bairros americanos Assim Com boas casas E no verão Fica muito legal Fica todas as casas Funcionando Com todo mundo dentro Pessoal usando, né? Usufruindo Alugando Enfim Todas as casas cheias E aquele lugar de paz De astral De praia Tanto de dia É legal esses passeios Quanto de noite Depois que já Curtiu a praia Vai dar uma passeada Uma caminhada Ver as casas E tá todo mundo em casa Como tá agora na pandemia Não tanto aqui, né? Mas lá é mais Assim Um agito de noite Mas enfim Isso me lembrou É hoje Me lembrei disso Cheirinho de churrasco E é friozinho Na praia de noite Pra passear Os quero-queros Olha os quero-queros Vocês estão enxergando? Vocês estão enxergando? Não vou incomodar eles E é isso Então me lembrei disso hoje Vendo bastante gente em casa Assim É que nem na praia Na praia tu passeia Tá todo mundo em casa É bem É um astral É um astral É uma vibe A zona sul tem um pouco de Aqui a Assunção Tem um pouco de Zona residencial Das praias aqui do sul Que eu vou citar mais Que eu conheço melhor E que tem mais esse clima Em Bé Shangri-La Atlântida Atlântida Desculpa se eu não estou citando Alguma Mas que tem mesmo Esse astral Que eu conheci melhor Claro que eu conheço Bem torres Conheço Todas né Todas né Cidreira Pinhal Tramandaí Tramandaí Se algum dia eu tive casa Na praia aqui no sul Foi em Tramandaí Também tem esse astral Bastante casa Bastante gente Mas as mais bonitas Assim em matéria De residências São Atlântida Top Imbé Shangri-La E alguns arredores Mas são as melhores Torres é uma praia Bem valorizada De ótimas Residências Ótimos imóveis Mas Aí é uma praia diferente Naturalmente ela é mais bonita Tem ótimos imóveis Mas não Não são tão Parecidos com essas outras Que eu falei Porque A geologia do lugar É diferente A geografia do lugar Já é diferente Então Não permite muito Aquela coisa meio americana Assim Suburbs Suburbios americanos Da Flórida Ou do Ou do Da Califórnia Com aquele monte de casa Todo mundo Aquele plano todo Aquelas ruas Bem organizadas Mas mudou aqui também Viu Nem tudo são flores Aqui também tem Uma mudança Que teve bastante Aumento da violência As casas estão bem gradeadas Não é bem como era Bem antigamente Que não tinha nem grade Nas casas Como em Porto Alegre Também não tinha grade Nas casas Nem na cidade grande Enfim Essas mudanças Todas que a gente sabe Estão acontecendo Passeadores O papo está bom Mas o vídeo Não pode ficar longo Oito minutos e trinta e seis E eu estou Pedindo para vocês Curte, comenta Compartilha Clica no sino Das notificações Se inscreve no canal Para ter mais vídeos Para ser chamados Para os vídeos Do passeador Aqui pela Assunção Também Essa praça Esqueci o nome Eu ia lembrar O Cidante Baroni Mas a gente chama De praça de futebol Porque ela tem Um campo de futebol Aqui antigamente Era o Zafarinho Aqui para quem conhece A Assunção Desde os anos 80 Belas Essa parte aqui Tem umas casas bonitas Eu vou ver Se eu consigo mostrar Para vocês E quando eu tiver luz Eu vou tentar mostrar Eu vou filmar Tudo que tiver iluminado Ok, passeadores? Para vocês sentirem Bem o clima Aqui da Sargento Nicolau Até que eu vou pausar Que tem um morador Vindo aí Puxa, passeadores Demos azar Veio um morador Caminhando lado a lado Comigo ali Aí eu Estou ficando Já cabreiro Tenho sido abordado Por essa história De ficar filmando Os lugares As pessoas Pessoas estão achando Que eu estou filmando Sei lá Para criar uma estratégia De um plano Para um roubo Das casas Dos lugares Enfim Aprendi a ficar mais Pianinho Como a gente chama Aqui Ficar mais Humilde E não ficar Fazendo tanto Alarde Com os meus vídeos E com os Mas eu estou conseguindo Fazer o que eu falei Essa ideia Foi boa Quando fazer vídeo A noite Sempre botar Virar a câmera Para os lugares Iluminados Mas enfim Aqui eu já fiz vídeo Onde eu estava Que estava legal Mas eu tenho que continuar O meu caminho Minha passeada Passeadores Não consigo ter alguma ideia Mas Acho que não Passeadores Acho que eu vou Finalizar o vídeo Por aqui mesmo Porque não tem mais Muita coisa acontecendo Eu tenho que ir reto Aqui Aqui eu já filmei Tudo E não tem muita coisa É Depois é Só mais uma Praça lá E Eu vou estar perto Do meu destino Que é ir ali no super Pegar uma cervejinha Chamar um espetinho Tele Que eu conheço Bem bom E pra vender Espetinho De carne Aqui Churrasquinho De gato Aqui no No sul No Rio Grande do Sul Porto Alegre Não pode vender Coisa que não seja Muito boa Porque aqui O gaúcho conhece Carne E eu conheço Um cara bom Que vai resolver Essa vontade De comer um churrasco Baratinho Que bom Mais uma cervejinha Mais um Uma Coca-Cola Mais um filmezinho Mais um vídeo De um show Em casa Com esse friozinho Que está fazendo E um feliz dia das mães Para todos vocês Passeadores Muita felicidade Para vocês E que acabe logo Essa pandemia E nós Passear Podemos Passear muito Muitos vídeos Parceiros Até a próxima Fiquem com esse Condomínio Então Tchau Tchau